Ó, breaking news, tá família? O quê? Ah. Jogo dos Vingadores será delistado em setembro. Ih, cancelado. Ih, rapaz. Dois anos e foi cancelado. Demorou, na real, né? Então chegou agora isso, né? Vingador, acabou de sair. Acabou de sair. Demorou pra isso acontecer, né? Nossa, demorou? Esse jogo tá abandonado, eu imagino. É que assim, jogos... Calma aí. Um long gameplay. Um long gameplay. Tá aqui no chat, mandou isso que eu até falo. Gostaria de saber quem está por trás do perfil do Flow Games. Aí, ó. Na minha live, me chamar pra participar. Ainda falou que ia me dar 10 reais e foi embora sem fazer a doação. Exige a demissão do mesmo. Que calanteiro. Salve, dava cross. Gordinho simpático, Lourinho. 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 Vem aqui, pô. Lourinho. Vem pro programa aqui fazer uma coisa. Lourinho, Lourinho, Lourinho. Cara, ó, eu digo o seguinte. Eu vi a live dele, ele respondendo esse comentário. Foi o Mondônia que fez. Desculpa, Luan, não vai embora, não. Mas, eu vi o comentário e ele falou o seguinte. Os caras nem me pagam 10 real. Eu falei, eu vou lá, mas me paga 10 real. É, a gente paga, cara. Pegando aqui, a gente paga ao vivo. É, a gente pega uma nota e te dá na câmera. E, rapaziada, a gente vai entrar agora pra falar de The Last of Us. Mas eu queria lembrar você, primeiro clica no like aí. E se inscreve aqui no canal. Tem um monte de gente na live. Vocês estão todos inscritos. Se não tiver, inscreve-se aqui pra não perder. Que a gente tá aqui toda semana. Hoje estamos lá no TikTok também, né? Arroba Flow Games TV. E, mais uma vez, lembrar pra quem, né? A audiência rotativa. Nós estamos fazendo sorteio da edição de colecionador. Cadê? Pega ali. Pega aqui, cara. Pega. Yotunard Edition. Yotunard Edition, tá? Do God of War. A monstruosidade disso, né? Muito exclusiva, tá? Inclusive, o vídeo da Santa Mônica, que eles mostram essa edição, tem o Rafa Grassetti. Tem o Rafa Grassetti. A gente vai sortear pra todo mundo um sorteio no Instagram, arroba Flow Games TV. Entra lá, segue. Tem todas as regras no post. O link do post tá na descrição também, então se você quiser clicar aí direto, você pode ir lá. Então, entra lá, segue os passos e você participa. Vai 17 de fevereiro que a gente vai sortear, tá? Boa. Então, participe lá. Coisa linda isso aí. Antes da gente seguir, deixa eu me defender. Eu já vi gente... Edução? Eu não tenho cabo. Eu já vi gente no chat... Tem um cabo aí de... De iPhone. Por favor. Eu vi aí a galera no chat falando que eu sou hater da Xbox. Mas tu é hater mesmo. Não, tu é hater. Não, tem um contexto aí. Hater, paca. Não, tem um contexto, Rafa. Faz o contexto. E eu não tô falando que a Xbox não cuida das empresas que eles compram. Eu tô falando que não tem provas que eles cuidam. Só pra gente ter isso em mente. Porque as pessoas falam como se a Xbox comprou, resolveu. Eu não acho que eles não conseguem fazer isso. Na real, eu acho que eles conseguem. Mas não é um fato isso. Entendeu? Eu acho que eles resolvem. Eu quero que eles cobrem a Activision e a Blizzard. Porque eu acho que eles vão melhorar a Activision e a Blizzard muito mais. Porque a Blizzard tá perdida. Em termos organizacionais, né? Não só isso, mas assim, Overwatch 2, pelo amor de Deus, Blizzard, não precisa fazer isso, entendeu? Eles organizam. Mas o Minecraft é um caro da parte, porque eles não metem a mão no Minecraft. Não, não fazem nada. A Mojang é totalmente separada. A Mojang é autônoma, é. Mas essas outras, 3, 4, 3, essas coisas, eles metem mais a mão. E já teve vários rumores que algumas coisas são ruins. Mas a gente tem que esperar pra ver mesmo. É, porque ontem a gente recebeu o... A Bethesda, por exemplo, eu confio que Starfield vai ser bom, gente. Eu acho que vai ser bom. Eu também, tô aguardando bastante. É, e aí vai ser o primeiro grande título dessa compra da Microsoft também, ô Fênix. Eu queria fazer uma última recomendação dos jogos aí que a gente tava falando de Game Pass. Rapaz, é diferente. Modernidade. Ah, peraí. Modernidade. É muita modernidade aqui pra mim, ó. Então eu ligo aqui. Nunca vai de primeira, né? USB. USB nunca vai de primeira, Xim. Não, não, nunca. Raramente. Você tem que... Tem um estudo científico que diz que não vai de primeira. Você sabia, Gui, que tem um estudo científico que diz que quando a gente conecta na USB, nunca vai de primeira? Mas, ó, tem uma curiosidade rápida aqui. Uma indicação rápida pra trazer pra galera de Game Pass. Vocês que curtem Metroidvania. Não, mas você terminou o disclaimer. Não, eu só me defendi. Que, assim, você foi acusado injustamente. Não, eu gosto da Xbox. O Game Pass é a melhor coisa. Você trabalhou lá, né? Eu trabalhei na Xbox. Então é um absurdo essa mensagem. Pô, não. Será, Fênix? Que pessoas na internet estão falando absurdos. É mesmo. Que surpresa. Não espere nada muito abaixo disso, tá? Mas, ó, tem uma indicação que eu quero fazer. Que é um jogo que entrou recentemente no Game Pass. Chamado Ghost Tail. Ele é um Metroidvania. Você viu? Eu sei. Eu vi. Parecido um pouco com Dark Light. Muito legal. Tem uma pegada também futurista. Tem uma pegada também. Rolagem, né? Lateral. Então, o side-scrolling com exploração bem robusta. Um gráfico muito legal. Um vai e vem. Um backtrack muito inteligente. Uma história legal. Vai e vem. Muito legal. Ghost Tail. Ghost Tail. É o Metroidvania. Eu gosto de vai e vem. Vai que vale. Vai que vale. Game Pass. Aí, né? Eu terminei os dois Ores e eu não... Tá na minha lista, mas eu não joguei o Hollow Knight ainda. Esse aí é outro muito bom também. É muito bom. Não, a galera fala que esse é o seguinte... Isso que eu ia falar agora. Eu vou te fazer essa pergunta. Ele é o jogo, né? O Ory, eu vejo ele como um Metroidvania. Aham. Ok. Sistema de Metroidvania. Você passa por um local que você não tem acesso. Vai lá, pega, volta e acessa. Só que, pelo que eu vi, o Hollow Knight, vendo imagens, ele me parece que ele é um Metroidvania com o elemento Souls Light. Sim. Ele é basicamente isso. Quando você morre, fica lá no chão. E ele é um pouco mais lento, né? Ele é um pouco mais lento. Ele é mais lento. Como o Souls Light são. É. Ele é mais lento, assim, você tem que jogar com uma certa disposição. Se você estiver muito cansado, eu não recomendo jogar o Hollow Knight. Entendi. Acordou, opa, vou jogar o Hollow Knight. Porque ele é um jogo mais lento, mas assim, entendeu? O ritmo dele é mais devagar. O Hades, por exemplo, eu acho frenético. Direito frenético. Você não olha pra porrada. O Hollow Knight não é bem assim, essa porrada iria solta. Ele é mais lento, mas ele é muito bonito. A história dele e a mensagem que ele passa é muito bonita. Tem mensagem ali sobre depressão, né? Você sabe, né? Que ele vai afundando, afundando, afundando. É até pesado, assim, da gente filosofar sobre o Hollow Knight. Legal. Só que nos insetos. E aí E aí Abertura